Então gente, essa aula aqui, não é uma aula, mas bem uma aula, é só um comunicado informativo que eu vou estar passando para vocês sobre esse curso Blogger Básico que eu estou colocando as aulas para o pessoal estar tendo um aprendizado legal e tem um blog bem interessante, sem entender muito de códigos ou de algumas complicações dentro do blog sobre desenvolvimento de site ou alguma coisa do tipo Bom, eu desenvolvi uma sala de aula no EduQui para estar tirando dúvidas sobre esse curso Então assim, nesse curso, o que eu vou estar passando para vocês? Então assim, para quem está acompanhando o curso Blogger Básico Eu vou estar passando para vocês dentro desse curso, dessa sala de aula dentro do EduQui Tirando dúvidas, passando dicas e alguns arquivos para download Arquivos básicos, arquivos não tão complexos Mas o que eu vou ajudar é vocês a deixar o blog de vocês bem mais intuitivo e um pouco mais profissional E sem muita alteração em código, sem ter alteração em código na verdade Apenas com alterações dentro das ferramentas que o Blogger já te passa ali Direto, sem que você precise estar conhecendo códigos ou algo do tipo Então, como mais eu vou falar dessa aula de aula Então assim, se você está assistindo esse vídeo e não sabe de que curso que eu estou falando Acesse esse link que vai estar na descrição desse vídeo Que é o link dessa imagem aqui, que é do curso Blogger Dúvidas e Dicas E aqui abaixo eu tenho a playlist do curso Então todas as aulas que já estão Que já foram Que eu já fiz o upload para o YouTube Estão nessa playlist Então você está aqui Você pode assistir tanto no YouTube quanto aqui mesmo No site Você vai estar vendo aí Vai estar vendo aí o curso Ok Bom Essa sala de aula Você não vai precisar pagar nada Para estar entrando aí nela É uma matrícula grátis Ok Essa sala de aula vai estar aí aberta Para vocês estarem conversando comigo Todas as terças a partir das 14 horas Que são as 2 da tarde E vai ficar uma hora A gente vai ficar aí uma hora Dependendo do fluxo também Pode ser que eu estenda um pouquinho mais o horário Só que a gente vai ficar uma hora aí Com essas aulas Essas aulas de aula também possuem o fórum O fórum vai funcionar aí de domingo a domingo Então vocês podem fazer perguntas O pessoal do curso pode fazer pergunta Dentro desse fórum Você pode abrir enquetes Para a gente estar respondendo Ok A gente vai estar respondendo aí O pessoal também vai estar discutindo Sobre os seus blogs Ou algo do tipo Como está ficando Podem até mostrar para a gente Que a gente vai estar Aí analisando Ok E é só isso A sala vai ter Vai ter a sala de aula virtual Vai ter o fórum Vai ter aí os arquivos básicos aí Para download Que vocês precisarem Então assim A gente entra lá Dependendo das dúvidas Eu vou disponibilizando aí Os arquivos para download Para que vocês possam estar fazendo Aí o download Está colocando no blog de vocês Bom Uma outra questão São as vagas Tá Então assim Eu disponibilizei 40 vagas apenas Eu sei que é pouco Tá Mas eu acho que já é uma sala legal Aí para algumas pessoas Ok Eu vou estar criando Os cursos Tá Não vou parar no curso Blogger básico Eu vou estar Vou ficar Vou tentar Eu vou tentar não Eu vou colocar Eu vou Mais à frente Depois do básico A gente vai para o intermediário Depois para o avançado Vou aí ver Se eu faço um Do profissional também Que da profissional Já é Um pouco bem Mais Creio é que esses outros Não terão salas gratuitas Tá Mas também não vão ser Um absurdo de caros O intermediário Se eu não me engano Eu ainda não estou Por cima dos valores Certinhos Sobre os materiais Os valores que a gente Vai estar cobrando Vão ser somente Pelos materiais Tá A gente não vai estar Cobrando o valor Tipo de inscrição Ou por causa do curso A gente só vai cobrar Um valor aí Em cima dos materiais Que a gente vai estar Disponibilizando Para vocês Então assim O valor do intermediário Se eu não estou enganado Vai ser de Doze e sessenta Ou doze e setenta Alguma coisa assim Não é uma coisa Absurda de caro Tá Mas Pra gente aí Tá começando Como curso Como curso blogger Básico Já tá no youtube A gente não vai sair Do youtube Tá A gente vai continuar No youtube Disponibilizando as aulas Só que assim O próximo curso Que é o intermediário Creio eu Que já vai ser Só poucas aulas Vão pro youtube E as outras aulas Vão ser aqui Pelos materiais Tá Que a gente pode Tá Colocando eles aqui Nessa sala de aulas E os alunos Podem estar baixando Sem problema algum Tá E o valor Não é um absurdo Também aí Pelos materiais Que vocês vão ter Tá Vocês vão ter ferramentas E muitas coisas Muitas coisas também Dentro da sala de aula No youtube Vai ser bem Bem escasso Tá Vocês vão ter Downloads minimizados Tipo assim Se aqui Se tiverem 10 arquivos Lá vocês vão ter Um apenas Então assim É Dentro do curso O valor que vai se cobrar No intermediário Só vai ser Pelos materiais Não vai ser Nada aí De inscrição Ou por causa do curso Tá Então Vai começar Esse curso básico Agora Dia 24 Tá Então corram aí Pra tá fazendo Sua matrícula Tá Aí vocês vão perguntar Como que eu faço Pra tá fazendo Minha matrícula Vocês vão acessar O link Que vai tá Embaixo desse vídeo Tá E vão clicar aqui Ó Matricular-se Ok Você vai clicar Em matricular-se Você vai tá Você vai ter que fazer Sua identificação Aqui Eu já tô Logado Né Então ele vai Ele vai tá E pedindo pra você Fazer sua identificação Você vai fazer um cadastro básico De e-mail Senha Nome de usuário E depois vem aqui A confirmação Tá Então aqui ó Temos as formas de pagamento Vai aparecer aqui ó Grátis Só você clicar em grátis Aceitar os termos de política De privacidade Dá um salvar Tá Aí você aguarda Tá Pra finalizar Como não temos A área de pagamento Aqui Aqui é grátis Então você já vai direto Pro Pra finalização Tá Olá Aguarde nosso contato Vamos processar as informações E entrar em contato com você O mais breve possível Tá E a matrícula já foi finalizada Ok Aí dia 24 Você tá indo Tá entrando novamente Tá Nesse Você tá entrando aqui em acesso Ok Tá fazendo o login E tá Aderindo Ao curso Tá O legal Do Eduki Também É o seguinte Então vou falar Vou falar um pouco também Sobre o Eduki Quanto mais você estuda Dentro do Eduki Dentro do Eduki Você ganha pontos Esses pontos Podem Você pode ganhar Camisetas Xbox Né Então Vocês podem ganhar E video games A camisetas Tá Do Eduki Então esse é bem legal Eu não sei todos os prêmios Que tem aqui Tá Eu só vi o Xbox E vi as camisetas Então Eu achei interessante Legal É uma forma Interessante de estar estudando E também de De estar aí Ganhando alguma coisa Assim Interagindo aí Um pouco aí Com Só estudando Aprendendo E se divertindo Ok Então é isso aí gente Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Tá De Se matricular no curso Tá Só tem 40 vagas Ok Então assim Corram Espero que Seja Que eu consiga Preencher as 40 As 40 vagas Aí Pra que vocês Pra que essas 40 pessoas Aí Que 40 alunos Que entrarem Nesse curso Nessa sala Possam aí Tirar suas dúvidas Ter Ter as dicas necessárias Pra ter seu blog Com um pouco de sucesso E depois Na sua frente Conseguir explodir Ganhar Ter uma renda legal Com o blog Ok Então fui nessa Não se esqueçam De estar divulgando Esse vídeo Se vocês gostaram Se vocês gostaram Do vídeo Ou da dica Cliquem aí No joinha Se vocês Gostaram do vídeo Também Favoritem Divulguem Nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Encontre vocês Lá dia 24 Às 14 horas Fui Fui Tchau 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 Tchau